Nove ministros embarcam na próxima semana para a Amazônia. Eles vão se reunir com os governadores para discutir a preservação e o desenvolvimento da região. Vamos ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Daniele Popov. Oi, Dani, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo, Renata, essa comitiva será coordenada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, vai contar com vários outros ministros, com Augusto Heleno, do GSI, com Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, Fernando Azevedo, da Defesa, Tereza Cristina, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ricardo Salles, do Meio Ambiente, Damaris Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos, Bento Albuquerque, de Minas e Energia, além de integrantes do Ibama, do INCRA e da FUNAI. Bom, os ministros vão se encontrar com governadores dos estados onde há presença do bioma Amazônia. E a ideia é o quê? É que esse primeiro encontro seja realizado na segunda-feira em Belém, no Pará, e em seguida, na terça-feira, em Manaus, no Amazonas. O governo vai continuar, espera continuar esse diálogo com as autoridades locais na busca de soluções estruturantes. Além de preservar a floresta amazônica, o governo espera estimular o desenvolvimento econômico da região, equilibrando, então, desenvolvimento e produção. Mais cedo, antes de sair do Alvorada e vir aqui para o Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro comentou com a imprensa que pretende fazer parte dessa comitiva e ir até os estados do norte, mas que isso ainda não está fechado e depende da agenda dele. Renata. Obrigada, Dani, pelas suas informações.